Isso aí galera, parceiro nosso, o Diego, veio de Assis, a nós dar uns aceleros aqui, a 400, o originelso, o Gerso tá com a bolha na MT, depois eu vou mostrar pra vocês, o Zé tá com a relação nova, o Zé tá com a relação nova, 1541, nossa, vai demorar pra sair ali os carros, o Zé tá com a relação nova, é uma 300, pra quem acompanha o canal aí sabe, é uma 300 com um G-escapão, pneu 140 mesmo, e o Dani acho que não tem nada feito não, de diferente dos últimos vídeos, o Dani, ele só cortou o cabelo só, aí eu tô com o G-escapão full, os últimos vídeos que eu, o Dani e o Jefferson fomos testar, eu tava com o coletorzinho fino, com a ponteira da G-escap, tava sem corneta, tava com outros pneu, agora eu tô de G-escapão full, é, cornetinha, tô com a coroa menor, verdade rapaziada, coloquei a coroa 44 agora, os últimos vídeos aí eu tava com a 46, pus a 44 agora, 17 e 44, passo fino, o Zé aí ó, 300 cinza, G-escapouso, aí ó, vai até dar uma foto bacana agora hein Zé, G-escapouso, pé 45, ai, passei em cima de uma pomba, 15 e 41 hein, é teste de relação, vamos ver se vai ficar muito pesada, mas o Zé é leve, pesa 30 quilos, o Gerso com a bolha, vamos ver esse vídeo aqui, vou gravar até o pedágio rapaziada, polícia, polícia, e eu tô com a tampa lateral também, vou gravar até o pedágio rapaziada, O Zé não desliga a seta Os caras põem O Zé e o Gerson Não, o Gerson tomando couro O Gerson apanhando pro Zé Nossa, velho, parece que o Gerson já tomou uma sapecada ali Parece Vamos ver, agora eu vou descer junto com os caras ali Vamos ver se a moto vai puxar essa relação A 400 original, meu Deus A 400 original, meu Deus Eu apanhei pros caras Eu apanhei pros caras, rapaziada Deu 200 aqui Os caras andando na minha frente Vai tomando couro Olha, o Gerson tomou um pozer Ai, caralho Nossa, o Gerson deve tá puto, mano Nossa, mano Ai, caralho O Zé O coro comeu O coro comeu no Gerson, velho O coro comeu no Gerson Olha aí, velho Caralho, até eu tomei um coro do Zé, velho Puta que pariu Nossa, a 400 original também foi embora, velho Nossa Desceu o cacete de nós, velho Moiô, 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 deu ruim Tá apanhando pro Zé, velho Já era, Gerson, ó Já era Moiô, Gerson Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Amém. Amém. O Dani passou o nóis! Nossa, o Dani desceu o cacete de nóis, velho! Nossa, rapaziada! Que louco, mano! Nossa, rapaziada! Morou, velho! O Zé com relação 15 e 41! Mano! O pau comeu! A luz do óleo agora, ó! Depois que dá uns aceleros, ó! O óleo dá uma afinada lá! Dá uma esquentada boa! Ah, deixa eu ir lá do lado do Gerson, que ele vai apagar a minha! Morreu, morreu, Gerson! Morreu! Morreu! Até eu peguei o vácuo dele, senão não pegava! Passou o nóis também! Cortou o cabelo! Oh! Oh, Dani! O corte de cabelo deu bom! Deu bom, né? Tirou peso! A 400 também! Ah, o mano tem lá! Ele tem! Senhor Diego tem! Tá, claro! Você não ia fazer a minha? Você pagou quantas aí? Oh, Dani! Você pagou quantas? Ah, então vai, então vai! Será que essas tampas aqui deu uma segurada no ar? Ô Zé! Você tirou a tampa? Você tirou o filtro da tampa? A 400 original também... Foda-se! Foi embora! Da hora, velho! Não vai, não vai! 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 Então é isso, rapaziada! Mano, vou finalizar o vídeo aqui! E já começar outro já! Tamo junto, galera! Até o próximo vídeo! É nóis! Fui! Tchau, tchau! Tchau Tchau! Tchau Tchau! Tchau, tchau!